Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, dessa vez aí com a dica do amigo Fabinho Rajada29, ele tem um canal na Twitch, tá? Pra quem não conhece o Fabinho, vou deixar o link na descrição desse vídeo, né? Segue lá o Fabinho, dá uma força pra ele, ele manja demais aí, né? Bom, ele já é conhecido de muita gente, mas pra quem não conhece aqui do YouTube, né? Agora vai conhecer aí o Fabinho Rajada aí, né? E as dicas que ele passa pra galera, tá bom? Então não me autorizou fazer esse vídeo, bora lá que eu vou apresentar pra vocês aí, capturar as percas aqui no Rio Congo. Bom, então ele falou aí que tem que ser nas atividades altas, né? Da noite, tá? De qualquer noite aí, tem que ser atividade alta que é melhor, né? Então essa daqui das 9h até as 23h, ou pode tentar também aí se você preferir, né? Das 2h até as 5h também, numa outra sequência de mais peixes únicos. Pra evoluir aí tua experiência, beleza? Então, vamos nessa aí que eu vou apresentar pra vocês, tá? Tá de dia aqui agora, né? Eu tô com um barco aqui do Brasil, né? Então vocês veem aí que eu tô com um barquinho do Brasil, abandonei o barquinho lá por enquanto. Ele é mais rápido, né? Esse barco. Bora lá que eu vou parar no spot pra apresentar pra vocês, né? Vai ter um corte aqui esses vídeos pra não ficar muito grande, tá? E, bom, a demora aqui que a gente vai fazer essa rotação é mais ou menos em média aí. Meia hora que demora em média, pode ser até um pouquinho antes disso, beleza? Então é isso aí, vou apresentar aqui, né? Vale lembrar aí que os amigos, né? Que tiveram um nível aí um pouquinho mais baixo, vai ter um pouco de dificuldade. Mas vou tentar mostrar equipamento que você pode tá tentando pegar também. Mas esse aqui vai ser pro pessoal aí que é com nível um pouquinho mais alto, tá? Pra pegar uma sequência boa aí também e fazer mais dinheiro, né? Tanto o XP quanto o dinheiro isso aqui, né? É uma maravilha, beleza? Então, isso aqui é pra ajudar na verdade a todos, tá? Então presta muita atenção aí nas dicas. Vamos lá então. Isso aqui é a dica do professor Fabinho Rajada, hein? Espero que eu possa ir bem. Bom, então vou apresentar o equipamento, ó. O equipamento que eu estou pescando, tá pessoal? Agora essa daqui, tá? É a vara Tropicana 220, tá? Resistência dessa daqui de linha de 42 kg. Junto com a carretilha bailarina 8000, tá? Com a força de fricção aí de 40 kg, tá? E também utilizando a linha de multifilamento de 40 kg de resistência. Aqui a diferença agora vem aí o equipamento Rig, né? Carolina Rig, tá? De 44 kg de resistência junto com uma chumbada de bala de 42 gramas. E o anzol Offset 13 barra 0, tá? Pode ser também outros tipos de anzol aqui, né? Pode ser o 12 se você preferir, né? Se você estiver no nível mais baixo. Quem estiver no nível mais baixo ainda, tá? Vem aqui nos anzol Offset, tá? Então o ideal é que fosse aí o 11, 12 ou 13, né? Até o 14, hein? E pode ser o 8, tá pessoal? Para quem estiver no nível mais baixo. Para tentar também, tá? Mas o 8 você vai bater muita comum antes de chegar aí na única. Beleza? Então tá aí, ó. O Shed 15 cm. Aí o Shed noturno, tá? E... Ah, também tem um detalhe também aqui, né? Da altura aí do líder. Deixo sempre 1 metro, tá? E é isso. Você pode até cortar se você quiser, mas não corta menos aí que 50 cm, tá? Bom, agora quem estiver no nível mais baixo. Só vou falar o que é mais importante aí que você tem que ter. É um líder, tá? De meio metro, né? 50 cm. Pode ser de titânio, furcabo. Não importa. Mas tem que ser aí 50 cm aí o comprimento dele, tá? Então é só colocar aí um anzol Jig Red 25 gramas, anzol 8 barra 0 e o Shed, tá? De 15 cm ou de 10 cm. Lembre-se do líder, né? O líder que é o mais importante aí de 50 cm, tá? Para que ela não consiga escapar, né? Corre o risco, né? Você pode perder ela sim, tá? Então quem está com Jig Red aí, né? Vou ser ideal que esteja com o barco aí ancorado, tá? Para que ela aí não escape tão fácil assim, beleza? Que a perca vai pular demais. E, bom, vou voltar para os offsets. Vou desancorar aqui o barco, né? Então o barco aí desancorado. O barco aqui está na ponta da boia ali, tá? Pessoal, ali na frente. Vou mostrar para vocês logo logo essas boias. Mas sempre com o barco na ponta das boias, tá? E agora vou pular aqui para o horário da noite, tá? Então no horário da noite aí. Da noite aí de lua cheia, né? Pode ser qualquer outro tipo de noite, tá? Que também vai dar o mesmo resultado aí. Ou um pouco parecido, tá? Mas vamos lá então. Então vou fazer aqui o arremesso, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui. Equipamento, né? De acordo com o nosso professor Fabinho Arjada. Então vamos lá, pessoal. Vara fisgada, tá? Velocidade 3, tá? Pode diminuir aí a fricção se você quiser, beleza? Para tentar respawnar mais rápido aí a perca. Ou deixar fechada aí. Opa, nem deu tempo de mostrar aí. Já bateu uma aí, uma perca. Mas deve ser uma perca comum, tá? Vou tirar lá da água aqui e eu já volto. Bom, beleza. Tirei aqui a perca jovem, né? Então vou mostrar aqui a posição que eu estou, né? O primeiro spot, tá pessoal? Vamos seguir o primeiro spot, a posição do barco e fazer o arremesso nesse spot 1, tá? Está aqui a coordenada do spot 1. Vou mostrar aqui novamente do barco aí, tá? Bem aqui nessa localidade, beleza? Então está aí, ó, novamente a coordenada desse spot e aqui o do barco que a gente vai parar, beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, anota tudo e coloca as boias aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o arremesso aqui, ó. De onde a gente parou ali dá mais ou menos o que uns... Quase uns 40 metros e vamos trabalhar dessa forma, né? No twitch, tá? Pode ser meia água para cima ou também pode ser um pouco mais embaixo, tá? Isso aí vai de acordo aí que a gente vai fazendo o teste para ver qual a forma dela respawnar mais rápido, beleza? Eu vou fazer alguma tentativa aqui. A gente pode também, ó, até no stop and go também para quem quiser, tá? Vai no stop and go aí lentamente, né? Diminua a velocidade 2 aí e vai tentando, tá? Então vou fazer alguma tentativa aí. Vou sempre, né, dar uma adiantada aqui no vídeo. Lembre-se de sempre ajustar o barco aí para não fugir tanto da posição. E bora lá, vamos tentando aí que ela vai vir, hein? Tchau. Tchau. Opa bateu em será já ela e ela responda Muito rápido aí com anzol 13 barra 0, 12 barra 0 né Já nos anzolzinhos um pouquinho menores né Que eu falei, ela demora a respawnar tá Então beleza ó, deve ser ela aí Ela mesmo hein Tá aí, a bichona A cavala, perca única já Bastante XP aí, muito bom né Então tá aí o primeiro spot tá A gente vai agora rotacionar Então estamos aqui tá pessoal Nesse local, agora a gente vai pegar o barco Vai sair daqui E a gente vai vir Pra primeiro spot Agora a gente vai pra esse outro aqui tá Tá marcado como 6 mas utilizo esse Como segundo spot tá O Fabinho vai brigar comigo mas é esse daqui Que eu utilizo como segundo tá Mas também tem outras opções aí que eu vou apresentar Pra vocês depois tá Pode usar esse aqui como segundo também ó Na verdade isso aqui vai virar o quarto meu Na verdade isso aqui agora é o segundo Vou tentar esse aqui né Como segundo né Igual eu tinha falado com o Fabinho Que deu também uma boa seguir nessa sequência Então bora lá Brincando com vocês aí pessoal O Fabinho aí é um grande amigo né Manja demais do jogo Um cara super humilde aí Muito bacana mesmo Então Pesco com ele de vez em quando aí A gente bate um papo no Discord né Um cara super gente boa aí É Ajuda muita gente mesmo tá Então tô apresentando isso aí mesmo Pra vocês reconhecerem Quem é o Fabinho Rajada Que manja demais aí Desse jogo Tá Um cara que gosta aí de apresentar né Esse tipo de conteúdo De achar boy Achar uma sequência certa de spot Então o cara manja mesmo do jogo aí Então beleza ó Vamos Bora aqui pra cá ó E vamos aí No segundo spot aqui Tá Vamos fazer alguma tentativa aqui É claro ó Nesse local tá É Vou apresentar aqui novamente ó Parei aqui Beleza Com o barco aqui Nessa coordenada Fazendo arremesso pra cá Tá Nesse local aí ó Ou pode ser o barco aqui pessoal também Tá Vou até marcar aqui como barco também Que o Fabinho que pegou Essa perca única aqui ó Daqui pra cá tá Também Você pode tentar Beleza Então tô tentando daqui pra lá também Que deu uma boa aí né E A gente achou aqui Melhor aí Pra poder Respawnar aí A perca única Mais rápido Vou fazer algumas tentativas aqui né Quando tiver Batendo a bichona aí Eu Eu volto aí com o vídeo Sempre trabalhando na Twitch ali ó Meia água né Né Um pouco mais alta Meia água Ali um pouquinho mais baixa Mas vai tentando aí Que a bichona vai vir Sempre com a vara fisgada aí Tá pessoal Reta aqui Pra ter Mais chance dela respawnar aí Mais rápido também Achamos melhor assim Beleza Aproveitar também E mandar um abraço Pra rapaziada lá Do Fabinho Rajada Né O Wagner E o Dom Scom Abração aí Bem forte aí Por trás mesmo É isso aí Bora lá Opa Viu fácil hein Será que ela Opa Tá aí a bichona hein Pegamos mais uma aí Mais uma Peca do Nilo Única aí ó O horário aí né Passou nem 15 minutos Né Já bateu aí A segunda Bom Beleza Então ó Novamente Abrindo aqui pra vocês Tá Joguei daqui pra lá Tá Nesse local aqui Pessoal Ó Vou dar um zoom aí Pra mostrar pro pessoal Que avança o vídeo Não vê Agora eu vou daqui ó Até aqui Tá Venho com o barco Daqui até aqui Paro com o barco Nesse spot né Utilizo aí como uma Coordenada aí Tá pessoal Mas a gente vai parar Com o barco aqui Pra arremessar aqui No spot 3 Tá Esse aí Spot 3 Da Peca Única Então paramos aqui Coordenada Tá E é isso aí Vamos lá então Mostrar pra vocês lá Bora lá Com o barco do Brasil Aqui que é muito mais rápido Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom beleza Estamos chegando aqui A gente vai fazer aqui Uma Uma curvinha E chegamos Tá aí no spot 3 Tá Aí Pronto Dá uma ajeitada Aqui no barco E estamos aí Spot 3 Agora Beleza Vou encostar aqui O bico Aí na boia Né Então tá lá Estamos usando aqui Esse spot Aqui né Da Peca Como spot do barco Pra arremessar Aqui no 3 Né Opa Aqui ó Beleza Nesse spot Aqui Tá Então tá aí A coordenada Beleza Mesma coisa Vamos fazer uns arremessos Aqui tá pessoal Pra gente ver Se a gente consegue Né Dar mais ou menos Aí ó Uma distância de uns Vamos ver quantos metros Ali ó Uns 40 metros Vara fisgada Trabalhando no tweet E eu volto aí Com a batida Do monstro Aí né E é a bichona Já hein Essa daí É grande Vamos ver Tá arrastando o barco Aqui a danada Hein Caramba Será que essa daqui Vai ser a maior Que eu vou pegar aí Ó Tá tomando linha Bicha hein Caramba Bom Então tá aí pessoal Provavelmente Aí a única Né Terceira Essa dica Aí igual falei É do Fabinho Rajada Tá É pra ajudar aí O pessoal aí Evoluir rápido Tá Principalmente quem compra DLC né Não tem noção Como evoluir Do XP Dinheiro Tô apresentando pra vocês Essa autorização Opa Bicha tá tomando linha É mesmo cara Tá doido Então tô apresentando pra vocês Aqui esse vídeo Tá com autorização do Fabinho Rajada Que me apresentou aí Esse spot Tá Eu sei que tem muita gente aí Que tá seguindo já Esse spot aí Do Fabinho Rajada Mas Mas antes que né O pessoal aí Comenta né Que foram eles Que passaram Esse spot Mas não Isso daí É o spot Do Fabinho Rajada Mesmo Que apresentou Já há muito tempo Até na live dele Então tô repassando Pra galera aqui Que é do YouTube Né Pessoal Que mais É Tem aqui a presença No YouTube Né Às vezes não lá Na Twitch Então tô falando Que isso aqui É o Fabinho Rajada Que passou Essa rotação Aqui das percas Únicas Tá Eu vou mostrar Pra vocês Onde o Fabinho Rajada Tá no rank Geral Aí Global Espera terminar Esse vídeo Aqui Que eu vou mostrar Deixa eu brigar Com essa Danada Aqui Que tá Tomando linha Será que Essa aqui É de 200 K, né Fabinho Bicho Se for Vou jogar Essa perca Na sua cara Fabinho Tá brigando Meu Tá doido Caramba Ó Tá me Arrastando Caramba Tá difícil Tá doido Caramba Essa daqui Tá tomando Linha mesmo Sem dó Brincadeira A parte Pessoal Mas é Que eu brinco Com o Fabinho Aqui Que ele Quando ele Pesca Uma grande A gente Tá no mapa Ele Pega o peixe E esfrega Na nossa cara Entendeu O Wagner Tá ligado Então Aí Eu brinco A gente Brinca Com ele Aí Quem Pegar Maior Aí A gente Joga Na cara Do Outro Mas é Isso Aí O pessoal Lá Muito Bacana Lá E Essa Daqui Deve Ser Grande Será Será Tchau 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 Ah, que que é isso? Tá doido, que briga, meu 187 quilos Pensei que era uma 205 Aí já ia jogar na cara do Fabinho Rajada Bom, então tá aí, pessoal Terceiro spot, tá? Daqui pra cá, beleza? Conforme eu falei pra vocês Então a gente agora vai pro quarto, ó Vou mostrar aqui um zoom legal aí Então daqui, ó, a gente sai, tá? E vai pra cá, onde seria o segundo, tá? Igual eu falei, dá pra fazer isso aqui também De segundo, depois eu apresento no final Então daqui pra cá agora, ó Tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Vamos nessa aí Pegar o barco e bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, beleza Vamos parar aqui o bico bem na ponta da boia, né? E bora lá, então Bom, então vou abrir aqui Tá? O tablet Mostrar aqui pra vocês, ó Tô no aqui A posição do barco Fazer remesso pra cá, tá? Então isso aqui é o spot da perca A coordenada tá aí, né? E esse aqui é o do barco, tá? Tá aí a posição também do barco Beleza? Então isso aqui é o spot 4, na verdade, né? Tá como 2 aqui Mas pode usar ele como 4 Então tá aí, ó Bem ali, né? Perto daquele local A gente pega as outras percas aí Que viram na live, né? E bora lá fazer um arremesso aqui Deixa eu ver quanto que dá mais ou menos Pra ter uma ideia aí, ó Também aí quase uns 40 metros, né? E vamos trabalhar novamente na Twitch, tá? Até bater a bichona Tchau, tchau Opa, bateu, bateu Vamos ver aqui Tá tomando linha Já é uma coisa boa, hein? Pode ser troféu única já, hein? Boa, boa Isso aí Toma linha mesmo Rapaz, aqui tá tomando linha também, hein? Mas beleza Pode ser uma única aí já Esperança aí é grande, hein? Vamos ver se a bichona sobe aqui também Opa, subiu ela mesmo, hein? Beleza, beleza Agora ela vai pra lá, né? Agora tem que puxá-la de volta aqui Beleza, vem danada Vem cavala Vem cavala Tá vindo, beleza? Tá aí, ó Opa Monstra Tá aí mais uma única Show Então vou abrir aqui o sexto, né? Vou ter que liberar alguns peixes aqui, ó De troféu, né? Obviamente vamos liberar o de troféu aqui Que cabe certinho ali Essa única, né? Quatro únicas aí, ó Batido numa noite aí Menos de meia hora, acredito, né? Cada uma hora é 15 minutos no jogo, né? Então tá aí o sexto de pesca Cheio aí com quatro únicas, né? Uma jovenzinha ali na ponta, né? E ainda libertamos uma de troféu, tá? Então tá aí, ó Meu sexto é de 620 quilos, né? Mas tá aí, pessoal Rápido o spot aí Essa rotação daqui pra lá, né? Que a gente fez aí, tá? Então Tá aí, ó O quarto poderia ser aqui, tá? Pra gente tentar bater Na verdade seria o quinto, né? Pra gente bater a quinta única, tá? Mas não saiu aí a quinta única aí pra gente Tentou, só saiu de troféu mesmo Mas saiu mais uma única Tentamos que saísse mais uma única Mas ele não sai nessa sequência de horário Então vai até as 23 horas mesmo, né? A gente tentou, né? Não conseguimos, beleza? Só quatro Opa, tô errando aqui o caminho Nem sei onde eu tô indo aqui Meu Deus do céu Mas então Aí é o seguinte É... A gente conseguiu quatro, né? Tentamos a quinta e não bateu, tá? É igual eu falei Você pode avançar um pouquinho mais aí Depois o horário, né? Se você quiser ganhar XP, tá? Já que encheu o sexto Não vai conseguir fazer mais nada Então é ideal que você vire pra próxima noite aí Pra aproveitar, né? E ganhar mais XP Mais dinheiro, né? Então, ó A gente para aqui Que seria aí O quinto spot aí Seguindo essa sequência Poderia ser aqui, tá? Tentei por aqui Mas não veio, tá? Fazendo um arremesso aqui Vou mostrar aqui pra vocês Quanto que dá mais ou menos Só pra quem quiser tentar Caso não consiga bater ali No quarto Pula pra cá, né? Pra tentar bater aqui Ó, 40 metros aí, tá? Então Beleza Agora eu vou apresentar aqui Uma outra rotação também Que o Fabinho faz, tá? Uma sequência também Que bate também, tá, pessoal? Então vamos lá de novo Ó, tô bem aqui, tá? Com o barco Nessa daqui A coordenada tá aí Fazendo um arremesso aqui Da única Nesse local, tá? Então tá aí, ó Beleza? Então Tem outros spots, é claro Aí De De perca única Por aí, né? Opa Aí, ó Tem outro aqui, né? Tem um lá de cima lá Que eu fiz na live Lá, né? Que o pessoal aí Viu que eu peguei bastante Também aqui Então Claro que pega também Em outros Outros locais aí, né? Mas Uma sequência de batida boa aí Que vai dar bom pra você Digamos assim Essa rotação Então Daqui pra cá, tá? Primeiro spot Beleza? Aí depois Você vem pra cá, ó E você pega no Segundo aqui, tá? Segundo spot aí Depois vem pra cá Opa Dá a volta aqui, ó Desce Para aqui Você faz remesso Pra cá, né? Nesse spot aqui Opa Danada Aí Nessa boia aí, né? E o quarto Pra finalizar aí, né? É Esse daqui, né? Que a gente bateu aí A última perca única aí, né? E Pode tentar aqui também, tá? Então O que o Fabinho faz aí A rotação dele É a seguinte, ó Ele faz aqui O caminho assim Ele pega o caminho Né? Desce daqui O primeiro spot, né? Ele faz daqui pra cá Aí ele vem pra cá Pra cima, ó Faz esse aqui O segundo, tá? E depois Aquela sequência, né? Do terceiro Pra cá, né? Eita Difícil aí O terceiro Ele bate aqui A quarta, tá? Também Dá pra fazer Dessa forma aí Beleza? Pra finalizar aqui Tá aí Uma sequência boa, né? Vale lembrar Que pode Travar um pouco, né? Dessas únicas, né? Da sexta noite Pra cima, tá? Então o ideal é você Sair do mapa E começar de novo Então o anzol aí Offset, né? 13 barra zero Com o Shed De 15 centímetros Né? Ou você pode usar O Jig Red, né? Igual eu mostrei, tá? Junto com o Shed De 10 ou de 15 E lembre-se do líder Aí de 50 centímetros, tá? Pra não perder Tanta perca assim, né? O importante é mais o líder mesmo Pra você Não se dar tanto mal, né? E tentar a sorte também Então tá aí, pessoal 4 percas únicas Capturadas, né? Tirando que a gente Libertou lá de troféu Eu vou avançar o dia aqui Pra mostrar pra vocês Quanto que deu aí Na verdade a noite, né? Já vou pular pra próxima noite E tá aí, ó 44 mil de XP, né? Dinheiro também muito bom, né? Já na conta comum Deu 96 mil e pouco, né? E também um dinheirinho bom aí, né? Pra conta comum Então tá aí, ó Menos de meia hora, né? A gente já conseguiu Tudo isso de XP, né? Muito bom a dica Do Fabinho Rajada Vamos ver aqui o Fabinho, né? Igual eu falei Na experiência da semana Vamos ver Cadê o Fabinho aí? Cadê o Fabinho? Fabinho Que isso? Tá aí, ó Tá na posição 23 Aí o nosso amigo Fabinho Rajada Igual eu falei É stream na Twitch, né? Manja demais aí do jogo Pegou até uma Peca grande aqui, pessoal Olha o Fabinho Tá aí, ó 204 Tubarão também aí Tá doido, hein? Então tá aí, pessoal Né? Mostrado pra vocês Essa dica Igual eu falei Do Fabinho Rajada, tá? Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Abraço E aí E aí E aí E aí